Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você tá assistindo, me atrasei um pouquinho, mas cheguei. Então já vai me dizendo aí de onde você tá assistindo. Isso aí é bom dia, boa tarde, boa noite. Já deixa seu like. Enquanto vocês vão chegando aí, eu vou procurar vocês para a gente poder ler os comentários de vocês. Gente, eu recebi uma mensagem de uma querida falando que eu demoro muito e que ela fica muito aflita porque ela é ansiosa. Eu até entendo. Mas se eu não achar vocês aqui, depois eu não consigo ler os comentários de vocês. Então eu queria só que vocês entendessem, né? Por que que às vezes eu demoro um pouquinho só para começar? É porque eu tenho que achar vocês aqui para eu poder ler os comentários de vocês no outro celular, tá bom? Mas é isso. Então vamos lá, gente. Quem estiver chegando já vai falando oi aí para mim. Quero todo mundo aqui para a gente ter uma aula bem animada. Nossa aula hoje é com papelão, tá? A gente vai usar papelão, ó. Já cortei aqui dois círculos de papelão, vou falar para vocês como é que eu fiz e vamos lá, tá bom? Ó, então como que eu comecei a fazer isso aqui? A gente vai usar tecido também, vou deixar o tecido aqui do lado e vou dizer como é que eu cortei esse círculo aqui de papelão. Pode ser de MDF, lá na ArtCountry tem também placas de MDF. Vocês podem usar de MDF também que dá certo, viu? Oi, Marta, bom dia! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui ao meu cantinho, à minha casa e à minha página, tá? Então, é... O que que eu fiz? Eu peguei, olha, um pedaço de uma caixa, vou mostrar para vocês, né? Um pedaço assim, olha, de uma caixa de papelão. Peguei um prato, coloquei aqui em cima, fui com o meu lápis e risquei, né? Contornei aqui o prato. Terminei de fazer isso, deixa eu colocar até o prato aqui no chão. Terminei de fazer isso, eu fui com o estilete e, ó, e fui fazendo isso aqui em volta e aí recortei, olha, deu... Dá certinho assim, ó, parece uma moldura. E tá aqui, olha, cortei dois. Vou falar para vocês o diâmetro, mas aí vai depender do tamanho do prato de vocês. Ó, tem 26, 26 centímetros de diâmetro. Obrigada para todo mundo que já tá fazendo barulho aí, já tá mandando coração para mim, joinha. Muito obrigada mesmo. Então, vamos lá, ó. Eu peguei um pedacinho, né? Peguei alguns retalhos de tecido que eu tenho aqui. Em um deles, eu cortei inteiro, ó, todo em volta aqui, com mais ou menos um centímetro aqui de distância. Tá certo? Um eu cortei inteiro. O outro a gente vai cortar metade e metade. Vou usar nessa metade aqui, olha, que é a metade que eu vou usar na frente, esse outro tecido aqui é tecido de algodão. E juta, que eu comprei, lembra? Um pedaço de juta. Então, eu vou usar essa juta que eu tenho aqui. Buenos dias, Maria Estela. Oi, Márcia, Bernadette. Que bom ter vocês aqui. Suzy tá aí também. Muito bom dia. Ó, então vamos lá. Vou mostrar para vocês como eu vou cortar isso aqui. Eu preciso só achar o meio disso. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Ó. Treze é o meio, né? Então, vou colocar a minha fita métrica aqui. E aqui. Ó. Aqui é bem o meio que eu quero. Então, eu vou pegar o meu tecido. Podia ter cortado? Podia. Mas aí, vocês não iam ver como eu cortei. O outro é fácil, né? Então, olha, eu vou colocar ele bem aqui. Levando em consideração o meio aqui, olha, que eu risquei aqui, ó. E eu vou recortar. Deixa eu pegar meu tesouro. Pronto. Então, eu vou recortar também com a distância de aproximadamente uns dois, um centímetro, dois, tá? Ó. Tá dando para vocês verem, gente? Vou fazer um quadro, um quadro hoje. Deixa eu, vou só ficar em pé para ficar mais fácil para recortar aqui. Ó. Essa tesoura não está muito bem afiada. Eu não sei onde que está a minha outra afiada, que eu tinha deixado ela separada aqui. Mas, enfim, vamos lá. Deu para ver? Ó. Assim. Vai sobrar esse espaço aqui, ó. Vai ser metade aqui. A outra metade vai ser conjunta. Vou fazer a mesma coisa. Ó, vou pegar um pedaço da juta. Juta desfia, né, gente? Então, ó, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui, para eu medir, ó. Assim. E vou recortar. Vou aproveitar esse acabado que tem aqui, esse acabamento que tem aqui do lado. E vamos lá, hein? Ó. A juta é mais fácil, ela é mais durinha, né? Vamos lá. Oi, Marina. Boa tarde. Maria de Lourdes, tudo bem com vocês? Deixa eu separar aqui o que eu não vou usar mais, eu acho, né? Bom, agora a gente vai começar a colar isso aqui. Para colar, eu vou usar cola branca. Já deixei minha cola aqui. Deixa eu só abrir. Sempre tampa, né? Pronto. Então, vamos lá, hein? Juta, é mais difícil da gente colar. Então, eu vou colocar bastante cola branca. Se precisar, eu coloco um pouquinho de cola quente, que eu já deixei esquentando ali. Ó. Sem dó, tá, gente? Da cola branca. Miriam, tudo bem? Ah, o quadro home, Márcia? Tem aqui na página, viu? Tem a foto dele, tem o vídeo dele. Tanto aqui como no canal. Você não achou, não? Ó. Deu para ver? Quanta cola a gente colocou aqui? Então, agora, olha, eu vou pegar. E vou colar isso aqui. E metade. Essa parte daqui, olha, eu só vou dar uns picotes. Só para facilitar na hora de colar aqui atrás. E essa parte de trás, eu vou colar com cola quente, porque é mais forte, né? Vai ser mais fácil. Esqueci de pegar meu bastãozinho aqui de cola quente. Ó. Aí a gente vai... E vai colocando. E vai segurando. A cola branca aqui, se vocês tiverem tempo, dá para fazer também. É que como a gente está fazendo aqui, ao vivo, né? Não dá para ficar perdendo muito tempo. Senão vocês não têm paciência, né? Mas vamos lá. Oi, Graciela. Desde a Rentina. Bem-vinda. Norma está aí também. Seja bem-vinda, Norma. Vou pegar mais cola quente, gente. Espera aí. Sempre tem meus bastões aqui, mas eu tinha esquecido. Mas está tudo pertinho aqui. Ó. Se vocês não quiserem, né? Queimar a mão, usam uma madeirinha que dá certo. Pronto. Ó. Já colei todinho aqui. Bernadette Ferreira, bom dia. Jô Ferrari, bom dia. Antônia Santos, de Portugal. Bem-vinda. Ó. Fiz aqui. Depois dessa cola, essas manchas brancas aqui, sai com a cola secada, tá? Agora a gente vai pegar aquele outro pedacinho e vai colar aqui, ó. Olha que combinação bonita, gente, da juta. Oi, Eli. Bom dia. Tudo bem com você? Ó, tem um pouco de cola ainda aqui. Agora, nesse outro tecido, eu não preciso colocar tanta cola, tá? Como na juta. Aí vocês vão colocar um pouquinho menos. Ó, repara que eu usei, tô usando aqui o que eu tinha no meu pincel. Vamos ver se vai dar certo ou se a gente vai precisar colocar mais. Ó. Vou colocar aqui, bem juntinho. Vou pegar essa espátula aqui. Ó. E vou esticar pra não ficar nenhuma bolinha de ar, tá? Ó. Ó, essa espátula aqui, quem mandou pra mim foi a Artes da Isa, gente. E agora eu faço a mesma coisa aqui, ó. A gente dá aqueles picotes que ajudam a gente, certo? Oi. Holanda. Ah, agora não vai dar pra você adiantar o vídeo, Holanda, porque você tá assistindo ao vivo, tá? Mas se você assistir depois, aí você consegue adiantar o vídeo. Ó. Aí aqui também eu vou usar cola quente. Só pra ser rápido. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Tá dando pra vocês verem direitinho? Ih, tem carinha feia subindo aí pra mim, é isso mesmo? Ele demora mesmo, gente. Vídeo ao vivo é assim. É, não tem jeito, né? Eu gostaria de CD Flash, gente, mas eu não sou. Ó, então acaba demorando mesmo. Olha aí. Beleza? Deu pra vocês verem? Ó. Quem conseguiu ver direitinho, fala aí oi pra mim, fala que sim, manda um joinha. Vamos já fazer esse daqui também, daqui a pouco a gente volta nesse, tá? Pronto. Ah, um detalhe, gente. Oi, Eduarda, Lúcia, boa tarde, tudo bem? Ó, nesse que eu fiz, eu usei um pedaço que já tava acabado na juta, né? No tecido, eu aproveitei. Se você não tiver isso no seu, assim que você colar, vai ser importante que você passe cola aqui em cima, viu? Passe cola nessa extremidade aqui, pra que a juta não desfie. Então, você vai proteger a sua juta passando cola na parte de cima, tá certo? Denise, Graziella, beijos pra você também aí na Argentina. Jô, gostou, Jô? Então, tá bom, obrigada. Ó, vamos colar agora esse? Também vou de novo com a cola branca. Eu queria usar o mesmo tecido que eu tinha, né? Aqui, mas eu não, eu só tinha um pedacinho. Então, como eu digo pra vocês, é importante que vocês façam bastante uso, gente, dos materiais que vocês têm em casa. Então, eu tenho bastante retalho da época em que eu revestia bastante caixa com tecido. Eu fiz muita caixa forrada com tecido. Então, é esses tecidos que eu aproveito aqui. Raramente eu compro tecido. A não ser que eu queira fazer um trabalho específico, de uma cor específica, que eu precise daquele tom. Senão, eu vou usando aquilo que eu tenho aqui. Vamos ver se tá bem coladinho. Tá. Então, vamos lá? Ó. Vou colocar aqui. Vou colocar só um pedacinho dele aqui. E aí, a gente vai com a espátula, tá? Vamos esticar bem e depois a gente vai com a espátula. Ó. Se a gente ver que precisa de mais cola, a gente põe, tá? Um pedacinho de coisa aqui. Aqui também faltou. A gente vai corrigindo, tá? Boa tarde, Sônia. Obrigada. Obrigada, Márcia. Viviane, boa tarde. Nas beiradinhas aqui, ó. Que tá faltando. A gente passa cola e vai com a espátula. Olha, eu já colei, agora eu também vou dar os picotes aqui. Vocês estão compartilhando, compartilharam pra mim, gente? Oi, Estela Tomé. Marlene. Marlene tá aí também. Obrigada, viu, gente? Pra todo mundo que tá aí comigo. Se vocês puderem compartilhar, o que eu digo, eu agradeço. Se não, vai dando joinha aí, coração, que já vai me ajudar também, viu? Ó. Vocês podem ir virando com a mão ou com a espátula aqui, como eu fiz, tá? Cristiane Pereira, boa tarde. Fez... Dá pra fazer, né? Suplar, é só fazer maior, né? Que esse daqui é bem do tamanhozinho do prato. Ó. Vou tirar aqui só o excesso desse tecido, em alguns lugares aqui. Só pra tirar um pouco do volume, tá? Tá? Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui embaixo. Que a gente também tira o volume e colando. Ó. Obrigada, gente! Oi, Nica! Oi, Nica! Vou só apurar as coisas aqui, pra ficar mais claro aqui pra vocês. Olha, a gente já fez isso. Agora eu vou fazer um acabamento aqui. Já separei duas coisas aqui pra eu usar de acabamento. Vou usar a passamanaria e cianinha, gente. Então, ó. A passamanaria vai aqui bem na divisória dos dois tecidos. Eu vou usar pra colar a passamanaria aqui, cola de silicone. Ó. Tem essa passamanaria aqui. Deixa eu pegar aqui o começo dela. Ó. Aí vocês podem usar o que vocês quiserem, tá? Pode ser fita também, se vocês tiverem. É que eu tô usando o que eu tenho aqui, como eu digo pra vocês. A gente usa o que a gente tem, tá? Oi, Denise! Cecília! Buenas tardes! Ó. E aqui atrás, só pra ficar mais... Fácil, né? De colar, ó. Eu venho com a cola quente. E vou fazer a mesma coisa aqui. Pronto. Deixa eu só arrumar aqui pra ficar certinho, né, gente? Pode ficar torto. Deixa eu só ver se tá bom, se tá torto. Quando eu mostro pra vocês, eu vejo se tá torto. Acho que tá bom, né? O que vocês acham? Bom dia, Margarete! Aí eu vou ver... Eu acho que eu não vou colocar cianinha. Eu ia colocar cianinha aqui em volta, mas eu não vou colocar não. Eu acho que assim já tá bom. Vou pegar aqui, olha, o pedaço... Deixa eu pegar aqui em cima. Ah, não, tá aqui, ó. Achei que eu não tinha de rami. Vou colocar bem aqui no meio pra fazer essa alça aqui. Ó. Eu faço assim. Deixa eu ver bem o meio, gente, pra eu não me perder aqui. Pra não ficar torto depois, né? Eu coloco assim, só pra eu me localizar aqui. Pronto. Aí eu vou colocar cola quente até... Tô usando o raminho, mas vocês vão usar o que vocês tiverem. Pode ser barbante, tá? Hum, tá quente isso. Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar cola branca aqui. Bastante cola branca. É cola, é cola. Que ainda não secou. Que eu coloquei bastante cola, né? Vocês viram? Ó. Vou colocar bastante cola aqui nessa lateral. Vou colocar um pouco disso aqui. de cola quente, só pra fazer você ficar um pouco mais rápido. aí eu vou colocar aqui. Ó. Certo? Sorocaba Cristiane, bem-vinda. Bom dia, Eliane Barbosa, tá aí também. Bom dia. Bom dia pra vocês. Ó. Prontinho. Enquanto isso vai secando, o que que eu vou fazer? Vou pegar, olha só, a fita crepe. E vou fazer assim, ó. Vou prender aqui. Porque enquanto a gente vai fazendo as outras partes, isso aqui já vai colando. Vocês vão deixar bastante tempo, tá? Essa fita crepe aqui. que é como quando a gente faz cartonagem, né? A gente vai colar uma coisa na outra, a gente usa bastante fita crepe. Então, eu vou usar essa daqui, olha, é da grid, pra deixar isso bem justinho. Tá? Que vai juntar pra ficar... Não ficar nada soltando aqui depois. Quando vocês fizerem na casa de vocês, aí vocês vão deixar essa fita crepe aqui, bastante tempo, tá? Deixa de um dia pro outro, pra grudar bem. Porque vocês viram quanta cola que eu coloquei aqui. A gente vai deixar só um pouquinho, só pra eu mostrar pra vocês como é. Mas daqui a pouco a gente volta. Oi, Flor. Tudo bem? Do Peru. Buenos dias. Obrigada, Marina. Maria Duarte tá aí, ó. Eu vou usar esses apliques aqui. São apliques de MDF. São lá da ArtCountry, gente. Vocês têm que entrar no bazar da ArtCountry. O bazar online que tem. E tava tendo várias promoções de placas. Várias, viu? Então, vale a pena. Depois eu vou na descrição do vídeo. Vai tá em destaque a página ArtCountry. É só vocês clicar lá. Aí vocês vão pra página da ArtCountry. E aí na página vocês pegam o telefone, mandam mensagem. Tá bom? Também dá pra colocar prendedor de roupa. Boa, Eli? Oi, Lúcia. De Portugal. Bem-vinda. Bom, então, quem gostou já até agora, eu queria que fizesse barulho aí pra mim. Mostra que vocês gostaram fazer barulho. E pra quem não sabe fazer barulho, é mandar joinha em coração, tá? Eu gosto de muito barulho. Eu vou pintar essas... Esses dois apliques aqui com a tinta PVA branca. Isso, olha que beleza. Tá subindo aí corações pra mim. Obrigada, viu? Vou colocar um pouquinho do PVA aqui. Coloquei até demais. Depois a gente guarda o resto. Quem manda pra mim essa tinta que eu tô usando aqui, gente, ó, é da Full Color, tá? Vou carregar aqui, olha, com o meu rolinho. Vou tirar o excesso. Ele não pode tá com muita tinta. E eu vou pintar. Geralmente a gente passa a goma laca antes. Justamente pra não aparecer, é... Tá vendo? Esses queimadinhos aqui que são do laser, né? Essas peças são cortadas a laser. Mas nesse caso específico, eu não quero que fique aquele branco-branco. Eu quero até que ele amarele mesmo por causa das cores que eu tô usando. Mas se você quiser que ele fique branquinho, você vai passar uma demão de goma laca, vai lixar, passa uma segunda demão e depois você vem com a tinta branca. Tá bom? Obrigada, obrigada, gente. Ó. Vou pintar aqui de branco. É linda, né, gente? Essa... é... cerquinha aqui. A gente ainda vai decorar essa cerca aqui, viu? Vai ficar bem fofo, vocês vão ver. E aqui é a palavra bem-vindos. Então, isso aqui dá pra você deixar numa varanda da sua casa, na porta de entrada, na copa, né? Aí vocês decidem onde vocês querem deixar. Mas fica muito fofo, viu? Ó. Eu usei juta. Se vocês quiserem usar só tecido, também dá pra usar só tecido. Olha aí, pintado de branco. Ó, tá escrito bem-vindos. Pra vocês que estão no Face, vocês vão ver que tá ao contrário, assim. Parece que eu tô fazendo errado, mas eu não tô, tá? Fiz isso, vou secar isso aqui. Pera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô procurando aqui vocês. Pronto. Achei. Ainda fui no dentista hoje, gente. Ainda bem que não demorou pra me atender. Vou passar mais uma de mão, tá? Ó, quando a gente usa o rolinho sem ele tá carregado demais, você não suja essas partes aqui, ó. Quando você não aperta também. Agora, se ele tiver com muita tinta e você apertar, a tendência é a tinta escorrer pras laterais. Ah, obrigada, Márcia. Vou falar pra ele, viu? Foi bem legal mesmo. Foi emocionante esse casamento. Eu fui madrinha do filho de uma amiga minha. Eu fiquei muito emocionada quando ele chamou a gente pra ser... Eu já falei isso aqui no meu outro lado. Mas é que foi bem legal mesmo. Ó. Vamos ver se agora já tá bom. Gilza, do Guarujá, bem-vinda! Da onde vocês estão assistindo, gente? Eu já vi que tem gente do Peru, de Portugal, da Argentina, do Guarujá, aí de outros lugares que o pessoal já falou aí que agora eu acabei esquecendo. Que Samã, no Rio de Janeiro, Campinas, Itajubá! Ai, que bom ter vocês aqui, viu, gente? Muito obrigada mesmo! Paraná, Paranaguá, litoral do Paraná. Foi ali! Ai, eu não gosto muito! Por isso que eu nunca tô de cabelo preso, gente. Eu não... Eu não... Não gosto. Mas, como tinha que fazer o penteado, né? Aí eu fui com o cabelo preso. Ó, vou pegar isso aqui de volta agora. Vou tirar só dessa parte aqui de baixo primeiro. Eu vou pegar agora, olha, um pincel aqui. Vou pegar só um pouquinho desse branco, tirar um pouquinho do excesso, ó. E vou passar aqui, ó, só pra deixar essa juta um pouquinho mais clara. como se fosse uma pátina que a gente faz aqui. Só isso, gente. Deixa eu já lavar isso aqui. E agora a gente vai começar a colar isso aqui. A decorar, né? Vou pegar aqui um negocinho aqui porque acho que vai ficar legal. Vamos ver. Ó, pra fazer o acabamento aqui em volta. Vou usar uma cordinha aqui, ó. Bem nesse meio aqui. Deixa eu ver se vai dar. Não deu esse tanto de corda. Peraí, gente. Vou pegar ela aqui. Pronto. Peguei. Ainda bem que tá tudo aqui do lado. Vamos colar primeiro esse acabamento aqui? Vou usar cola quente pra fazer isso, ó. Vou colocando um pouquinho de cola quente. Aí a gente vem e coloca, ó. Hum, queimei meu dedo. Bem nesse encontrinho aqui, tá? Dá, dá certo com o CD também. Só que o CD é pequenininho, né? Aí você pode fazer com o CD. Só que aí você vai... Ele é um pouco menor. Bem menor, né, gente? Ó. Vou colocando um pouquinho de cola quente. Dei uma queimada legal aqui no meu dedo, gente. Acontece, né? Ó a cola saindo fumaça. Vamos lá. Olha, eu não faço nele todo, não passo a cola tudo pra depois vir com a cordinha. Por quê? É porque cola quente resseca muito rápido, né? Ela seca rápido. Então, se você coloca num espaço muito grande de cola, quando você chegar pra colar, já secou. É por isso que às vezes os trabalhos soltam, gente. Porque a cola seca antes de colar. Ó. Aqui. Ó, minha mamãe. Deixa eu tirar aqui por aí, gente. Ó, aí o acabamento ficou legal aí na parte... Não, é papelão! Eli, papelão. Mas dá pra fazer com MDF. Lá na Articulture tem MDF, se vocês preferirem. Ó. Vou colar isso aqui. Ai, queimei minha mão. Que dó! Vou pegar aqui, ó, um pouco de cola. Cola branca. E uns pinguinhos da cola instantânea só pra acelerar, tá? Oi, Elia. Boa tarde! Deixa eu só beber uma água, gente. A gente já continua. Vamos lá. Ó. Vou pegar aqui, um pouquinho. vou com um rolinho passar cola que é melhor. Ó. Coloco uns pinguinhos de cola instantânea. como eu sempre diz, é só pra acelerar a secagem, tá? Só a cola branca compre o papel dela aqui. Oi, Silvia! Bom dia! Seja bem-vinda! Ó. Tirando aqui. Vou ficar em pé pra eu ver aqui onde que eu tenho que colocar. Pronto. Agora, a cerquinha linda. Eu amo essa cerquinha, gente. Vocês têm que entrar lá na página da ArtCountry. Ligar lá na ArtCountry. Lá elas fazem visita por vídeo pra vocês verem a loja. Vocês podem fazer pedido. Tava com frete fixo pra alguns lugares. Vale a pena, viu? Ó. Vou colocar bem aqui no meio. Deixa eu ver, gente. Pra não ficar feio, né? Tá bem fofinho. Oi, Cléo! Bom dia! Silvia Maria Rivera, bom dia! O importante é que chegou. Ó. Por enquanto, tá assim. Olha que fofo, gente. Pera aí. Deixa eu arrumar isso aqui que tá meio torto essa... Muito bem. E a tosse continua por aqui, gente. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar... Já separei aqui, olha. Isso aqui que é musgo que eu tinha aqui. Pra quem tá com alergia, isso aqui vai ser ótimo. Mas beleza, vamos lá. Ó. Vou colocar um pouquinho de cola de silicone aqui. Deixa eu tirar aqui. E vou colocar isso aqui, ó. Eu comprei isso aqui. Gente, tem isso em lojas que vendem material... flores, né? Flores artificiais, flores naturais. Você encontra, viu? Tem uns até uns coloridos que são tão bonitinhos, gente. Mas eu não tenho. Mas eu vou usar esses que eu tenho aqui, certo? Como eu disse, a gente usa o material. Eu tenho bem um restinho só de musgo aqui. deixa eu só chacoalhar agora aqui pra ver onde que precisa colocar um pouquinho mais de cola. E a gente coloca aqui. Olha. tira isso aqui daqui. Tá bonito? Vou tirar aqui, olha, o excesso. O pincel mesmo, né? tira aqui, limpa tudo isso aqui. E aí, eu vou colocar aquelas florzinhas que eu tenho, olha, florzinhas. Vou pegar aqui umas bem coloridinhas. São flores de papel, ó, que eu sempre comprava em pacote, por isso que eu tenho bastante. vou cortar aqui e ir dobrando. Tem de várias cores, gente. Acho que nesses sites de vendas na internet vocês encontram essas florzinhas, viu? isso, Silvia, musgo. Oi, Eliana, Maria, tudo bem? Bem-vinda. Ó, eu corto aqui o cabinho e dou uma dobradinha aqui nele. Aí a gente vai fazer ficar bem feliz aqui com as cores variadas. Pronto. Então, vamos colar isso aqui. Esse aqui tava feio. Vamos pegar uma outra rosinha azul bonitinha. Pronto. Não ficou, Ana Maria? Gostou? Que bom! Agora é só a gente colar aqui, ó. Vou colocando um pouquinho de cola quente e vou colar aqui em cima desse musgo aqui. Se vocês quiserem fazer com placa de MDF, é só entrar lá na ArtCountry e pedir lá pra Mônica que ela manda pra vocês, gente. É super barato também na ArtCountry, viu? O preço deles lá é ótimo. Não vale a pena. Ai, que fofinho, gente. Tá muito fofo isso aqui. Ó. Uma ótima opção de presente, né? Oi, Denise, gostou? deixa eu pegar mais um aqui. E aí, Olha, gente, que coisa mais fofa Fala a verdade Ficou, não ficou? Delicadinho Aí deixa eu só fazer uma coisa Deixa eu ver se vai dar certo O que eu tô pensando Sempre gosto de deixar uma florzinha pendurada, sabia? Aqui, ó Então é aqui mesmo que eu vou colocar Vou colocar um pouquinho só de cola quente Vou colocar ela assim E vou colocar esse pedacinho aqui E olha Olha isso, gente Então, se você gostou O que é que você faz aí pra mim, gente? Quem gostou faz o que mesmo? Hein? Quem gostou faz o que? Olha, gente, que fofo Não ficou legal? Ó Eu amei Gostou, Rosana? Marina gostou? Malu? Oi, Malu Nica gostou? Ficou? Não ficou bonito, Mari? Todo mundo que gostou Fala pra mim, viu? Sou insegura Eu preciso saber se vocês gostaram Gostou, Cecília? Graças Denise gostou? Ai, que bom, gente Que vocês gostaram Tá aí, olha Rapidinho a gente fez Né? Não sei Acho que não foi nem uma hora de aula Bonito de verdade, Maria Duarte? Obrigada A Esther também gostou Malu, Eli Ó Achei que ficou bem fofinho, gente Viu? Olha, e atrás Com tecido Dá pra colocar também Se você não tiver tecido Dá pra colocar EVA Dá pra colocar papel Também Então, se você gostou Se você achou Que valeu a pena assistir Compartilha Tá? Coloca lá na sua linha do tempo Compartilha em algum grupo Assim você vai me ajudar A divulgar um pouquinho mais Meu trabalho E eu agradeço de coração Viu? Agradeço mesmo E é isso aí, gente Olha, bom final de semana Segunda-feira Se Deus quiser A gente tá junto de novo Pra fazer Uma nova peça Tá? Fiquem perto da família De vocês Ah, e antes de ir embora Deixa eu falar pra vocês De uma ação Que tá tendo no Instagram Com várias professoras De artesanato Em prol das Pessoas lá Do pessoal do Rio Grande do Sul Então Se eu não me engano É R$25 Você entra no grupo E aí você consegue Assistir várias aulas Eu acho que são Mais de 25 aulas Mais de 30 aulas Tem bastante professor lá Dessa vez eu não tô Participando dessa ação Mas eu tô divulgando aqui E eu vou entrar também Nesse grupo aí Pra assistir a aula Junto com vocês Tá certo? Então se vocês puderem Ajudar o pessoal Vai valer a pena Tá? E vamos fazer bastante oração Aí pros nossos irmãos Lá do Rio Grande do Sul Pra que Deus os abençoe Dê forças E pra que tudo se resolva Né? Pra aqueles que perderam Seus entes queridos Que eles tenham O conforto necessário Então se você tá Com a sua família Se você tem uma cama Aí pra dormir Uma casa pra ficar É... Agradeça a Deus E aproveite junto Dos seus familiares E das pessoas Que vocês amam Tá bom, gente? Sim, Cecília Você consegue fazer Você vai conseguir, viu? Obrigada, Eli Obrigada, Eduarda Beijos, crianças Fiquem com Deus, tá? Tchau